Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! O campeonato, quem vai ficar com a primeira? Cid Tigrão, quem ganhar aqui já sabe, contra quem vai jogar. Quem perder também, a gente já sabe. Então, a galera está falando que não é um contra dezesseis não, que é um contra nove, é uma bagunça total, velho. Se para quem ganhar aqui pega o IBR, vamos ver os nossos papistas aí. Ah, noco, nas últimas balas, combi da Legacy, C4, plantada. E aí a gente vem para aquele after... Ô, Lucas, o que ele acha de Kill atrás de Smoke? Não é brincadeira, o melhor jogador com Smoke na frente dele do mundo. Nossa! Tem que vai passar, e quem vai defusar? Um pouquinho, né, velho? Não, quem vai defusar? Não vai defutar uma pichada. Não vai defusar ninguém, e o alien ainda vai explodir sem colete, ó. Basta para devoluir a um ponto que até o cara mais preconceituoso tem que admitir, mano. MP9 é um jogo do jogo, mano. Mas quanto tempo a gente fala sobre, tá ligado? MP9, a melhor arma do jogo. MP, foda-se, é a melhor arma do jogo. Só que eu... Peraí, um X3 aqui com a chegada aqui do Lucas, não vai ter muito o que fazer. Só que eu acho que é uma discussão que é aqui, que... Que que é isso? Você sabe o que que é isso? No meio falso, embaixo da varanda? Eita! É bem trevoso, velho. É, mano. Quantos retratos desse tem no mapa? E quem é essa estátua? Essa pessoa? Porque tem no negócio do padre e tem lá no negócio ali. Anoco. Aí o pessoal vai correr. Elega-se 3x0 aqui. Já era o jogo? Esse TRzinho tá enjoado. O pessoal tá achando ponto de TR, velho. A era do TR na inferno chegou, Tigrão. É, ele teria que pegar o pior C1 do Lucas. PNexo nenhum jogaram contra o C1 do BR. Verdade. Essa lógica é pior, é melhor perder esse jogo. É, na verdade, essa lógica é melhor que você ser o último colocado... ...do segundo qualifier, é isso? Sim, porque aí se 16 pegaria 8, nessa lógica. Caramba, cara. É. Mas isso aí você leu no chat também, né? Com toda humildade. Não, mas agora ele tá mandando artigos vários, igual. É quente essa história aí. Eita, não vai dar tempo de plantar. Primeiro pontinho do Flamengo. É, isso daí é um negócio que é ruim pra todo mundo no sentido assim. O que tá ruim pros outros, às vezes lá no futuro vai melhorar pra você. Hum, Lucas. Saiu ali patinetando. Cego correndo pra trás. O Lucas é God, velho. 5x1. O pessoal vai tentar achar alguma coisinha nesse bombear, né? Tem o Ali, tem o Remix. Remix tá ali, o Homem de Confiança da Areia, de AW. E o Ale tá ali no NIP, né? Ó. Já pegou toda a info, né? Já sabe onde tá os dois. Já falou, ó. Tinha um NIP aqui comigo. E o outro tá aqui no tapete. Eita. Tem round. Putzera. 19 de HP, o Danuco. Lucas. 5x2. Free? Free por quê? Free? Free todo mundo, pô. Ó, já demos um tanto free aqui, Tigrão. Pô. Realzinho. Segurou. Segurou. Seguradinha aqui, né? A leitura começa a ficar esse jogo ali de vão vim bê, não vão vim bê, vão vim bê, não vão vim bê. Cara, não adianta falar prostituir. Esse free já foi prostituído há muito tempo, velho. Há muito tempo. Ótimo, eu mandei um teste aí, Gal, só pra... Cimentar essa história. Iniciar o Switch Match-ups. Eu quero saber qual é o Nexu dessa merda, mano. Counter-terroristas, vim. Carro. Acho que é mais difícil dominar, redominar o carro do que ali. Eita, Cold. Cold, Nexu. Consegue a kill. Vai vir jogada do Danuco. Ó. Nossa, quase. É, o Remix deu uma recuada boa. Remix. Remix, bom AWP, hein? 5 barra 6, bom AWP. Fez a galera repensar essa entrada aí do meio. É, o Remix mesmo. Primeiro contato vai ser o Ale. Ale. Caiu o Remix. Ale. 8 segundos. E... Olha. Que isso, Danuco? Ele é bom, não é? Danuco é bom. Caramba, que pressão, né? Toma pressão. Inclamação, curso aí, Tigrão. Tem o curso do Danuco, viu? Smoke perfeitinha no Instagram lá, não é? Isso aí, velho. É. É uma noção que a gente vai te dando aqui. Isso aqui é um curso, velho. Devia cobrar pra falar. Remix. Hum. Remix. Remix. Nossa, quase ainda ficou ali. O X2. Ó, sem bala. Nossa, como não pegou? Andando, atirou andando. O X2 é um bicho, mano. Na moral. Ele atirou andando, eu acho. Remix, ó. Olha a mão correta. Foi o Remix. 2X2. Esse é o 2X2 duro pro CT. 95, Té. É. Mas a cada 100 rounds, 100. Tem complica. Quer dizer, a cada 100 rounds, 100 complica não, né? A cada 100 rounds, 5 entra do CT. Então, é aquela fezinha. Esse aqui é o último round. É nesse aqui que tem que ganhar. Ué. Ó, mas isso é uma coisa... Ó, isso é uma coisa interessante. Esse round, 95, 5, correto? Correto. Só que... É, não me satisfaz o tanto quanto um riflezinho, saca? Eu gostava de pegar uma W. Quando você vai jogar com cara bom, eu gosto de pegar uma W, velho. Que delícia esses dois flashs que o Andy fez. Nossa, de ladinho. Na cabeça. Mas assim, eu entendo o que você quer dizer, Galo. Você entende. Uma kill de AWP, parece que você não trabalhou tanto quanto uma de assalto. É. E assim, Tigre. E aí, no próximo round, já dropava essa W pro Crash, tá ligado? Já fazia a posição que eu queria antes. Eita, tá na mão dele, ó. Leitezinho legal pro lado, hein? Toma. Toma. Ué, mas aí se aparecer um... É, tira um Otov nele também, né? É, parece que é um detalhe, né? Mas é um carinho, né? É que se não tem kit. Que loucura. É, deu o preju, né? Se a ideia era dar o preju, o preju foi dado. 8 a 7, Flamengo. Quero que o Bumbla me dê conselhos. E aí vai, velho. É, o round. Ficou esquisitinho. Opa, opa. Condizeira. É. Aqui na roda, tem cara lá na caverna, um da badeira. Não é, não, Gal, era. Ah, ela não era, a de terra não era silenciada, não. A silenciada era de CT, TMP. TMP, verdade. TMP, velho. Que loucura. Ué. Meu Deus. Vai dar, vai dar. Não, nossa, mas eles... O Dumao não atirou, ele não que... O Dumao, ele ficou pulando, era... Teve a chance, né? Quer dizer, ainda tem. Um por set, um por 30, velho. É, tá, ainda tem. Que lambança, hein? Meu Deus, velho. Flamengo 10. Tremidinho, né? Nossa. Uma HEzinha. Ué, eles sabiam que ia rolar isso. Caramba, eles sabiam completamente que ia rolar isso. Qualquer coisa da base, mano. Caramba, velho. Rolou uma HE no pé dos caras. Tinha um cara da base e foi totalmente antitático isso daqui, velho. Lidoz. Porra, caiu uma HE no pé dos dois ali, né? Avançando. Mais o cara da base, velho. Caramba. Você vê, Tigrão, é uma parada que o cara tá usando uma antitática num 10x8. Todo mundo quer esse título, velho. Independente se você vai pegar uma seed melhor ou pior, vai enfrentar o MIBR ou a 9z. Saca? Sim. Nossa. Existe o guardar a tática ou não guardar a tática, mas eu acho muito louco quando um time resolve não guardar um antitático. Eu sei que você vai fazer isso e eu vou usar o antitático que eu fiz pra você quando você usar isso. É que no contexto de jogo aqui, até pra mim, tem uma noção. Porque, tipo, nada garante que o próprio vai ter Legacy contra a Flamengo no Closed, né? A partida é a partida e é esse. É isso. É a... É pra... Não é? Não é? Tipo assim, só... Tô mal. Tô mal. Tô mal. A M4... A M4 normal, ela é muito bonita, né? Os fregues de 30 balas são bem mais bonitos que os de 20. É muito bonitos. Não é? Guarda, né? Nosso telato. Tô mal. Já terceira kill dele. Tô mal. Ace, ace, ace. Quatro kills pra ele. O Dramund Remix. Remix. É, tirou as três armas, né? Olha aí. Quatro armas. Saiu muito bom. É, tem que ver se o cara vai recuperar a W, vai. Do time trapacei, eu já penso que tem alguém cheatando. Aí quando vai ver, pô... Nossa senhora, ele voltou na motocicleta. Eita! O motocicleta caiu na frente dele, voltando. Enquanto ele... Que isso? Só sobrou o lato lá dentro do bombi com a X3. E é pra quebrar, viu? Aqui pode ser, dependendo de como for, pode ser o 12 do Flamengo, mais o forçado da Legacy. Porque não tem dinheiro. Quem tem mais dinheiro aí é o Cold. E não é nem... Não tem nem mil cruzados, velho. Ó lá. Guarda. Guarda. Flamengo campeão do Open. Os caras de Flamengo tão jogando bem pra caramba. Essa é a real, velho. Pô, não rolou o free plano. Mas podemos falar sobre o free afundação? Free afundação. Free afundação. Free e Stilega, né? Depois de todo o papo hoje, o Tigrão me fez repensar. Stilega, um grande jogador. Vão, mano. Muita ousadia, né? Eles estão indo totalmente fora de ritmo já. Essa C4 tá pra explodir. Ó. Ó. É. Não existe o porquê aqui, velho. E aí você vai jogar sem... Você ainda tinha fichas. Você ainda... Mas tudo bem. GG ou OT. Aí, então toma. Toma, rush. Mano, tem gente se matando aí. 3x3. Correria. É o mesmo... Era o mesmo round ali, né? GG ou OT. O Flamengo tem três match points pra se sagrar campeão do primeiro Open Qualify aí do PGL Major 2024, América do Sul. 3x3. Olha onde girou aí o Nex. Nex tá lá na caverna aí, base TR. O Ali tá de olho nele. O Lucas tá de costas. Mas o Ali tá de frente. Não consigo entender, ó. Ué. O Ali falou... Saiu bom. Saiu bom. O Ali falou... Falei que tinha... Falei que tinha base? Porque o Ali tava mirando base e falando... Pô, tinha base. O Lucas falou que não tem nada. O Ali falou que tem base. O Lucas falou que não tem. E aí foi os dois. E eu... Desde 1910... E plantou. Ó. Já escutou? Tá só esperando o corte. Tá esperando o corte. Ué. E aí, tapete. Tapete. Coldzinho tá vindo naquela, né? Deixa eu olhar a areia. Não tem kit, viu? Ué. Ué. Valeu. Desarmou depois do kit, né? É. Depois da música, né? Desarmou depois da música. Já não ia ter dado, velho. E acabou. O Flamengo é campeão do Open Qualify América do Sul do Major PGL da Dinamarca 2024. Que beleza. Lucas Danoco, Remix, Realzinho e Ale. Tá aí, velho. Parabéns. A fundação perdeu pro campeão, Tigrão. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho